Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui algumas novidades que foram lançadas essa semana no jogo Monster Legends A primeira delas é a nova era cósmica Que é uma nova temporada, temporada 1 da era cósmica Onde algumas novidades foram lançadas A primeira que a gente pode aqui destacar são os novos monstros míticos, cósmicos Que são, segundo o jogo fala, são entre os monstros mais fortes do jogo E para conseguir esses monstros você pode fazer desde algumas missões a comprar o passe de ouro Do passe de batalha, vamos dizer assim, do jogo Que facilita você obter esses monstros Então falando sobre os novos monstros míticos Um jeito de conseguir eles é através desse novo menu Esse aqui é o monstro mítico mais poderoso, segundo o que está sendo falado aqui Que é o Vanus 2099 E para conseguir esse monstro a gente tem aqui algumas opções Esse e outros monstros míticos Essa aqui seria a opção gratuita, o desafio do monstro Que tem como você conseguir esse monstro mítico Eu já tentei conseguir outros aqui, não deu É um pouco difícil conseguir sem pagar alguma coisa Então a gente vai tentar conseguir aqui esse monstro nas próximas 22 horas Vamos ver o que a gente consegue Uma outra novidade bem legal Desrespeito às masmorras Tem uma nova masmorra Que é a masmorra específica para os monstros míticos Novos, os monstros míticos Dessa nova temporada Que é o monstro mítico cósmico Você só consegue participar dessa masmorra Se você tiver pelo menos um monstro mítico cósmico Eu ainda não tenho, então não vou conseguir Por enquanto participar dessa masmorra E... Por último Um dos... Um das novidades mais legais Que o jogo trouxe essa semana Foi as novas batalhas multijogador Que permitem agora O... Mudou o estilo de luta multijogador Até então Quando você clicava no modo multijogador Você recebia Podia escolher entre alguns jogadores Que apareciam para Você lutar Então você escolhia aqueles que eram mais fracos Ou aqueles que você queria desafiar E o jogo... E você jogava contra eles Agora o jogo automaticamente escolhe Um desafiante para você Para que você lute Contra ele Baseado No mesmo Força E poder de monstros que você tem A outra novidade bem legal É que cada luta que você ganha Você ganha Um baú Em forma de ovo Aqui Que tem geralmente Umas Recompensas bem bacanas Bem interessantes Vou abrir um que está disponível para mim aqui Antes de fazer essa luta Para vocês verem Vamos ver o que ele me traz Olha Trouxe 40 células De um monstro lendário Ontem eu estava jogando esse jogo E eu ganhei 100 células de um monstro lendário Que eu vou mostrar para você Que eu estou Criando lá na No jogo Mas vamos primeiro mostrar a batalha Aqui para vocês verem Eu disponibilizei esse espaço aqui Porque se eu vencer essa batalha agora Eu vou ganhar mais um desses ovos aqui Dessas recompensas Essas outras duas recompensas Vão estar disponíveis Uma em 3 horas A outra em 11 horas Eu vou esperar Para ver do que se trata depois Então vamos lá para a luta Como eu disse O jogo automaticamente escolhe Um competidor para lutar contra Contra os meus Teoricamente Esses três aqui Nada demais Eu devo ganhar Mas vamos para a batalha Para ver o que acontece Vou começar com um golpe forte Do meu monstro mítico Que teoricamente vai atordoar todo mundo Bem Não atordoei todos Aparentemente Mas devo Conseguir Tranquilamente ganhar essa batalha E aí E aí agora Como prêmio Dessa batalha Que eu venci Eu ganho Uma recompensa E um baú multijogador Tá Eu dou coletar E aí ele fica aqui Vai estar disponível Para mim Em 12 horas Então eu vou esperar As próximas Essas Esses baús Estarem disponíveis Para eu Fazer minha próxima luta Legal Vamos ver O que eu consigo Agora Liberar Desse monstro Aqui Tá Que é um monstro Mítico Novo Então vamos ver Primeiro eu vou fazer a luta Legal Vamos ver O que eu Consigo eliminar Aqui agora Bem Vou dar esse golpe Aqui Nesse monstro Ele já deve ser Automaticamente eliminado Quando for a vez dele E vou tentar Enfraquecer Esses outros dois Aqui O máximo que eu puder Eu vou eliminar Esse cara E eu vou ficar Só com Dois monstros Vou tentar Dar um ataque Atordoador Nesse aqui Consegui Esse foi eliminado Agora Tá Tranquilo Pra Finalizar Esse que sobrou Legal Vamos ver Que eu consigo De Bônus Aqui Coletando Ouro Alimentando Monstros Procriando E chocando Volos Vamos ver Aqui Que eu consigo Vamos ver Coletar Também As comidas Vamos ver Vamos ver O monstro Que eu preciso Alimentar Deixa eu lembrar Um aqui Tá tudo no máximo Cheguei Não Que eu preciso Alimentar Esse aqui É um monstro Lendário Nível 1 Que eu adquiri Nos últimos Dias Vou alimentar Ele Pra depois Aí Legal Olha ele Na minha equipe De defesa Legal Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui O monstro Lendário Que eu ganhei Naquelas Baús Naqueles baús De Recompensa Do modo Multijogador Ó Eu tô fabricando Ele aqui Falta um dia Ganhei 100 células Dele Suficiente Pra fabricar O monstro Bem bacana Agora vamos Ver se eu ganho Mais algum bônus Aqui Esse aqui Eu vou colocar Tem espaço Pra ele Não ganhei O bônus De Pra esse mapa Aqui Vamos ver se eu ganho Aqui também Não ganhei Também Ó Isso eu ganhei Um bônus Aqui Do mapa Legal Pessoal Eu tenho mais um ovo Aqui pra chocar Que eu ganhei Recentemente Que esse é o Mystery Eu vou chocar ele Também Vamos ver Se com esse aqui Que acabou de chocar Eu ganho alguma coisa O jeito aqui É tentar Novas Procriações Né Vamos ver Se eu consigo Aqui uma Diferente Que Repetir alguma Diferente Aqui Que dê Pra mim Algum bônus Tá Vou tentar Repetir Essa aqui Bem E é isso Pessoal Deixa eu ver Aqui se eu acho Essa aqui É a Casa Da Árvore Do Vanos Aqui ele fala De Procriações Que você pode Obter O Vanos Eu Tô chocando Esses dois Monstros Aqui O Lord Moltus E o Mystery E eu vou Tentar Obter ele Com esses dois Tá O passe Lendário Não sei Se eu vou Ou não Comprar Acho que não E Mas é uma maneira De obter Esse cara Rapidamente E esse Desafio De Do I Calibre É o que eu tô Fazendo Na Naquimar Né Vamos ver Quanto que eu Consegui Melhorar Ou chegar Naquele mapa Lá É Vou te falar Difícil Viu Sem o passe É Meio complicado Mas vamos lá Eu tô 10 de 61 E acaba em 21 horas É Não vai ser Uma tarefa fácil Não Mas vou tentar Bem pessoal É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se Se sim Dá uma curtida E segue a gente No canal Do Gala Games Ou visite nosso site Em galagames.com.br É isso aí pessoal Valeu Obrigado Um abraço A todos A todos aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto